A decoração de Páscoa ocupou o lugar dado o carnaval, mas a Sebastiana, que é gerente dessa loja de artigos para a confeitaria em Campinas, diz que desde o começo do ano tem gente comprando ingredientes e formas para montar ovos de chocolate. Já desde janeiro o pessoal já está fazendo seus investimentos para a Páscoa, porque afinal a Páscoa esse ano já vai dar agora em março, bem corrido. É o que a Lady Anne veio fazer, quer vender pelo menos 100 ovos, cheios de diferenciais. O meu forte é o ovo de colher e o de especial é que é artesanal, eu faço tudo em casa, inclusive as cascas, o recheio, tudo feito com carinho, com os melhores ingredientes do mercado, escolhido a dedo, cada um. Com o estoque de chocolate nas prateleiras tendo que ser reposto direto, a aposta é de crescimento nas vendas. Nós estamos esperando aí um aumento de 15% a 20%, estamos preparados para isso. Entre as tendências para 2024, tem os ovos de chocolate em pé, os de colher predominam e os de pistache com bombons, como este que o Thales está preparando. Além do ovo com recheio de pistache que o Thales acabou de preparar para a gente, ele também montou uma mesa com vários sabores. Ele já tem 10 sabores de ovos preparados para essa Páscoa. E aí vai desde o de chocolate belga, passando por os de tamanho menores, tem também de leite em pó, com frutas, brigadeiro. E o mais interessante, que a gente observa para quem quer empreender e não perde negócio. Por incrível que pareça, tem gente que não gosta de chocolate, outras pessoas não podem comer. Está aqui a solução que ele criou. O forte dele é esse doce francês macarrons. Então o que ele faz? Ele vende assim, no formato do ovo. Tem a embalagem com 8 e também com 10 docinhos assim, super bonitinhos, que fazem o maior sucesso. Vai ter ali pistache, framboesa, baunilha, limão siciliano. Então sai do chocólatra, do mundo do chocolate. Ano passado, ele vendeu mil ovos. Esse ano quer dobrar a quantidade, com vendas pelas redes sociais e aplicativos de entrega. Desde clientes individuais, em casa, até o corporativo a gente atende. E para quem quer começar nesse negócio, é fundamental uma boa estratégia de divulgação. É sempre importante, primeiro, um bom planejamento no que você vai divulgar e quais as redes sociais que você vai utilizar. Segundo, abusar e usar da criatividade com vídeos, usar as músicas virais, para que de fato seu conteúdo alcance o maior número de pessoas. E por último, usar dos anúncios na internet. Uma vez que você promove esses conteúdos, com certeza você vai ter mais pessoas visualizando seus conteúdos e consequentemente tendo mais vendas também.